O povo de Deus, bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, sexta-feira santa, dia de tristeza, porque a morte, celebramos a morte do Senhor, mas dia de alegria interior, porque o sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão. Mas se o seu nascimento abriu uma nova etapa na humanidade, a cruz também vai inaugurar uma nova etapa, porque nela o mal será vencido definitivamente, nela o amor vai se mostrar de uma forma muito forte, e nela nós iremos ver que o dom da salvação se torna possível. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedrón. Havia aí um jardim onde Ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas do sumo-sacerdote de fariseus e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse — A quem procurais? Responderam — A Jesus, o Nazareno. Ele disse — Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse — Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou — A quem procurais? Eles responderam — A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu — Já vos disse que sou eu. Se há mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra de que Jesus tinha dito — Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo-sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro — Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo-sacerdote, naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho. É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido, o sumo-sacerdote, e entrou com Jesus no pátio do sumo-sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido, o sumo-sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro — Não pertence também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu — Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Então o sumo-sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu — Eu falei as claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ele estava deu-lhe uma bofetada, dizendo — É assim que respondes ao sumo-sacerdote? Respondeu-lhe Jesus — Se responde mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás lhe enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo-sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe — Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou — Não. Então um dos empregados, o sumo-sacerdote, parente daquilo a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse — Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse — Que acusação apresentais contra esse homem? Eles responderam — Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse — Tomai-os vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam — Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio. Chamou Jesus e perguntou-lhe — Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu — Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou — Por acaso, judeu, o teu povo e o sumo-sacerdote te entregaram e fizeste? Jesus respondeu — O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus — Então tu és rei. Jesus respondeu — Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus — Que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes — Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo — Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinha e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam — Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus — Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro crime nenhum nele. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes — Eis o homem! Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar — Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu — Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam — Nós temos uma lei. Segundo essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus — De onde tu és? Jesus ficou calado. Então Pilatos respondeu — Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu — Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os soldados e os judeus gritavam — Se soltas este homem, não és amigo de César. Tudo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em Embraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus — Eis o homem! Eles, porém, gritavam — Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse — Ei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam — Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Golgotha. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado. E Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito — Jesus Nazareno, rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então o sumo sacerdote dos judeus disseram a Pilatos — Não escrevo o rei dos judeus, mas sim o que ele disse — Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu — O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si — Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz — Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava em pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe — Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo — Esta é tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse — Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse — Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz — Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz — Olharão para aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimatéia, que era discípulo de Jesus, mas as escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemus, o mesmo que antes tinha ido à noite, encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. No jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da Salvação O povo de Deus, essa narração da paixão, já sendo conhecida a nossa, tanta riqueza que ela tem, nós queremos olhar algumas. Pilatos, ele é esperto, na posição dele, conhece bem o ser humano e ele percebe logo de cara que é uma armação. Pilatos, que Jesus é inocente, mas aí é que está. Ele tinha uma escolha, ele podia se opor a eles e libertar Jesus, mas ele escolheu o caminho mais fácil. Acalmar as coisas, para não ter problema com Roma, de uma possível bagunça, e mandou Jesus ser crucificado. Palavra da Salvação Lava as mãos Meus irmãos, é fácil A gente ter essa atitude na vida, né? Lavar as mãos Só que assim, na vida A vida é feita de escolhas, não é verdade? E as escolhas definem os caminhos que nós vamos viver Em se tratando da nossa fé Nós não podemos Lavar as mãos, não podemos ficar em cima do muro Porque quem fica em cima do muro Já tomou essa decisão, já é uma decisão ficar em cima do muro Ou nós estamos com o Senhor ou não estamos É simples e profundo assim Então, a atitude de Pilatos nos lembra Que nós temos que tomar uma posição E que seja a posição do Senhor Depois, nós vemos também uma outra cena Ali aos pés da cruz A cena de Jesus entregando a sua mãe Como a mãe de todos os seres humanos na pessoa de João Como aquela que vai cuidar de nós Então, além da grande expressão do amor do Senhor Manifesto no entregar-se por nós na cruz Ainda nos dá a sua mãe Então, se alguém tem alguma dúvida do amor de Jesus Quem diz que se sente abandonado por Jesus Precisa olhar a cruz de vez em quando Para lembrar que, na verdade, nunca Nunca esteve sozinho Finalmente Nós vemos o carinho ali Daquelas pessoas que Procuram dar Uma sepultura digna para o Senhor Nós vemos Esse contexto nosso de hoje, não é verdade? Muitas famílias que não podem nem fazer um velório direito Pelos seus entes queridos que morreram Com a doença E aí nos consola saber Que o Senhor os acolhe Que o Senhor, na sua misericórdia Conhece cada coração e chama para si E se nós não podemos Fazer os ritos necessários A misericórdia do Senhor vai suprir Celebrar Nesta sexta-feira A paixão do Senhor É motivo de tristeza Mas, sim Mas uma tristeza diferente Não aquela tristeza Tóxica, né? Mas é uma tristeza, sim Puxa vida Um amor tão grande Precisa que eu Tenha vergonha na cara, né? Que eu me esforce mais Para ser uma pessoa melhor Para vencer o pecado Para mudar de vida Não posso ficar aí Adiando a minha conversão Olha o que O Senhor Deus fez por nós E por que eu fico adiando A minha conversão Então, celebrar a paixão Do Senhor É começar uma vida nova Uma vida que nasce na cruz Porque um dia vai terminar Na ressurreição Deus os abençoe E a minha conversão